Olá, seja bem-vindo ao canal Aprender Inglês em Casa. Neste vídeo, nós vamos te mostrar 10 séries para aprender inglês na Netflix em 2023. Por isso, para saber de todas as séries, assista esse vídeo até o final. 1. House of Cards Em nossa primeira indicação, o idioma é acessível e complexo ao mesmo tempo, pois existem alguns termos políticos bastante recorrentes. Se você nunca assistiu, essa série trata-se de um político ambicioso que usa a corrupção para se tornar presidente dos Estados Unidos. Esse show é um drama político agudo que, de acordo com os atuais políticos americanos, retrata de forma realista o mundo da alta política. Ele revela o mundo da ganância, corrupção, ambição insaciável e jogos de bastidores na Washington moderna. O programa segue o personagem de Frank Utherhood, um ambicioso político democrata que, com a ajuda da sua esposa, Claire, quer se vingar do atual presidente para que chegue à cadeira presidencial. A linguagem é uma mistura entre os discursos simples do dia a dia e o jargão político mais complicado. Por aqui, o nível de aprendizado é de fácil até o intermediário. 2. Brooklyn Nine-Nine Em segundo lugar, estamos falando de uma comédia local misturada com trabalho policial. Ela se passa na 99ª Delegacia de Brooklyn e inclui um elenco diversificado de detetives. O personagem principal, o Jake Peralta, é um grande detetive, cujas piadas intermináveis costumam colocá-lo em apuros. Os outros são uma combinação de detetives estranhos, selvagens, muito sérios ou preguiçosos. A série aborda temas delicados como desigualdade, racismo, homofobia, saúde mental, moralidade e masculinidade tóxica com humor. Além disso, os personagens falam de forma simples e a linguagem costuma ser fácil de entender. Com as legendas ativadas, você não terá problema para entender os trocadilhos e expressões do dia a dia. Assim, o nível de dificuldade aqui é o fácil. 3. The Crown Quer saber como era a rainha da Inglaterra no começo do seu reinado? Aparentemente, muitas pessoas também, porque a Netflix fez um drama incrível sobre a vida da rainha Elizabeth II, quando ela era jovem e acabara de se casar. A atuação é tão elegante quanto os sotaques britânicos chiques, que são um grande trunfo para aprender. Caso deseja se mudar para o Reino Unido. A trama começa em 1947, seis anos antes da sua coroação. Nesse sentido, a primeira parte da temporada inicial mostra os últimos anos da rainha como princesa e o primeiro ano de seu reinado. Os sotaques britânicos tornam a série uma ótima opção para qualquer pessoa que busque aprender mais sobre o inglês britânico padrão. O cenário é o mais formal e a linguagem menos causal. Mas, é ainda uma maneira fantástica de aprender mais sobre a história da Grã-Bretanha e o seu atual monarca. Sabendo disso, acreditamos que o nível aqui é fácil. 4. Breaking Bad Walter White é um professor de química que, de repente, se depara com a notícia de uma doença terminal, e para sobreviver, o seu salário não será suficiente. Ele decide encontrar uma alternativa para ganhar esse dinheiro extra para cobrir as contas médicas e deixar sua família com a herança quando ele partir. Breaking Bad irá explodir palavras e frases relacionadas a drogas, crimes, polícia e família. Além disso, os personagens têm sotaque americano e mexicano, o que também ajuda a ter uma outra visão de linguagem. 5. Sweets Outro grande show para assistir é Sweets. É talvez o melhor programa para aprender vocabulário de inglês para negócios. Em suma, a série é um drama jurídico ambientado na cidade de Nova York, abrangendo nove temporadas de episódios de cerca de 40 minutos. A história é centrada em um ex-aluno que foge de ser preso durante uma armação de drogas. Ele se depara com Harvey Specter, o melhor advogado de Nova York, e consegue um emprego em sua empresa, embora nunca tenha feito faculdade de direito. O enredo apresenta um chefe que está disposto a fazer qualquer coisa pelo trabalho, e seus funcionários que fariam qualquer coisa por ele. Essa série é ótima para pessoas que buscam uma carreira jurídica, pois oferece muito vocabulário na área. Entretanto, talvez não seja uma boa opção para quem está aprendendo inglês do dia a dia, mas é perfeito para quem está estudando inglês para negócios. Se você quiser melhorar suas habilidades no idioma para o seu trabalho, experimente. Assim, o nível de aprendizado é intermediário até intermediário superior. 6. Black Mirror Aqui, temos uma série moderna que explora o lado sombrio da sociedade com o avanço da tecnologia. Cada episódio é uma história independente sobre a situação específica, com temas como mídia social, inteligência artificial, drones e implantes cerebrais. Vale ressaltar o episódio chamado Blundersnash, que é um dos mais conhecidos. De forma resumida, é sobre um programador que cria um videogame baseado no romance de um homem louco. O diferencial desse episódio é o seu formato interativo, então você pode selecionar as opções para alterar o resultado da história. Assim, essa é a maneira de se envolver no enredo e expandir seu vocabulário em uma variedade de cenários diferentes. 7. Stranger Things Antes de mais nada, temos uma série que dispensa apresentações. Stranger Things surgiu em 2016 e se tornou um dos maiores fenômenos de todos os tempos. Você vai amar os episódios cheios de novos mistérios, suspense e personagens variados. Se o seu estilo é ficção científica, terror e mistério, essa é a escolha certa. Quanto ao inglês, você aprenderá muito vocabulário relacionado a esses temas e também aprenderá muitas gírias que os adolescentes costumam usar durante o show. 8. Nosso Planeta Nosso Planeta é um documentário sobre a natureza dos diversos habitats naturais da Terra. Cada episódio se concentra em um ambiente diferente, como selvas e mar aberto. A série é fácil de seguir e usa uma linguagem simples. Além disso, você ainda consegue aumentar o seu vocabulário em temas relacionados à natureza. O programa também aborda o impacto da humanidade na natureza, incluindo como as mudanças climáticas estão afetando o mundo natural. 9. You Joe Goldberg é um jovem interessado em uma garota bonita chamada Beck, ou pelo menos é assim que parece na superfície. No entanto, fica claro rapidamente que essa será uma história diferente do tópico romance de garoto para garota. Esse drama emocionante é às vezes horrível. Segue Joe em sua jornada de ser o vizinho apaixonado e um perseguidor completo com terríveis impulsos e secretos. Uma característica chave da série é o monólogo interior de Joe, que são falados de forma lenta e clara e funcionam bem como compreensão auditiva para alunos iniciantes e intermediários de inglês. 10. The Office Este icônico programa de TV de comédia é um dos mais animados do mundo. Acima de tudo, ele se resume a um grupo de pessoas que trabalham em uma empresa de papel na Pensilvânia. O chefe do escritório, Michael, é um idiota que frequentemente passa dos limites e se mete em encrencas. Há também um romance de escritório em Ascensão e uma série de personagens incomuns nesse escritório aparentemente despretensiosos. As cenas de cabeça falantes são particularmente boas para desenvolver suas habilidades em inglês. Bom, por hoje é isso. Deixe aqui nos comentários qual série você vai assistir. Forte abraço e até o próximo vídeo.